Forrest, esse é o cara que foi atacado pelo crocodilo. Ele está ajeitando a rede, ele continua pescando até hoje. Foi aqui que o crocodilo te mordeu? Você é pescador, né? Foi pescando? Ele teve muita sorte por não ter perdido a perna toda. Exatamente, ou por ainda estar vivo. O Remy me trouxe aqui para eu conhecer alguns dos homens que sobreviveram aos recentes ataques do crocodilo. Essa não é uma zona de conflito humano-vida selvagem. Essa é uma zona de guerra humano-vida selvagem. Esses são os sortudos. Os outros morreram. Então quando isso aconteceu, Remy? Todos eles nos últimos dois anos. Crocodilo vem do grego e significa lagarto do nilo. Esses carnívoros de sangue frio têm uma reputação merecida por atacar e comer humanos. Estima-se que cerca de mil pessoas são mortas por crocodilos todos os anos. O que aconteceu com o seu braço, Antônio? Uf! Então o crocodilo arrancou toda essa parte, né? O meu colaborador é que estava bem. Tirou tudo. Ele estava na canoa e estava pescando. Sim. Aí foi quando o crocodilo veio e arrancou o braço de uma vez só. A boca do crocodilo tem a mordida mais forte do reino animal. Combine isso com 80 dentes afiados desenvolvidos para arrancar carne e a mastigação mais mortal do planeta. E qual o tamanho desse crocodilo? Nunca vi o crocodilo porque foi durante a noite. Crocodilos são predadores de emboscadas e, graças a milhões de anos de evolução, um dos mais eficazes. Eles têm uma visão noturna excepcional, audição e sentidos de olfato. Além disso, seus olhos, ouvidos e narinas estão todos no topo de sua cabeça, permitindo que eles fiquem quase que completamente submersos durante a caça. E você, o que aconteceu com você? Me garou. Então, ele me ajudou. Você é um crocodilo? Sim, é quatro metros. Enorme. É um crocodilo enorme. Mais de quatro metros. Esse crocodilo é mortal. Crocodilos grandes assim nos veem pequenos humanos, como qualquer outra presa. E estudos mostram que eles podem captar atividades que as pessoas fazem repetidamente na água, como lavar ou pescar. Um deles foi atacado pelo mesmo crocodilo. Uhum. É, o grandão. E eu não acredito que estamos enfrentando uma revolta dos crocodilos. Ele é só um gigante devorador de homens. Um caramba. Ele acha que esse crocodilo está sendo controlado pela bruxa? Que aquele crocodilo pertence a ela? Isso. Os bruxos são os líderes espirituais dessas pessoas. Então, se eles estão dizendo que o comportamento desse animal é devido à magia maligna, as pessoas acreditam. E você, o que aconteceu com a sua perna? Vamos. Será? Onde tem crocodilo? Oh, onde ele te mordeu? Isso, vamos ver. É uma boa ideia. Quando você se conecta com as pessoas cujas vidas foram impactadas, é uma das coisas que eu realmente acho que os cientistas muitas vezes se esquecem de fazer números em um papel ou estatísticas. São uma coisa, mas quando você vê, você vive e experimenta, é outra. Então, por isso eu sinto muito por essas comunidades e eu também realmente sinto muito por esse crocodilo. Magia. Então, ele estava aqui pescando e tinha um crocodilo enorme. Isso, isso. Ele não ouviu o barulho, foi agarrado pela perna e puxado para a água. E os amigos salvaram ele, tirando ele da água. Quase todas as espécies de crocodilos desenvolveram uma técnica conhecida como o rolo da morte, na qual eles giram violentamente depois de morder suas presas. Isso permite que eles rasguem grandes artérias ou até mesmo mendos inteiros para comer. Aquele crocodilo é um crocodilo que foi amaldiçoado por uma bruxa e ele ainda está vivo, matando mais pessoas. Todos mencionaram que esse crocodilo estava sendo controlado por, basicamente, uma bruxa. Essa é a África rural e tribal, onde a lei e a bruxaria são as crenças predominantes. Respeitar a lei, os costumes e combinar isso com ciência e compreensão é o que nos levará a um resultado bem-sucedido. E é isso que eu tenho que fazer. Vocês ouviram isso? Música tocando na floresta. Isso não é uma coisa que você escuta todo dia. Tem uma cabana aqui em cima. Ah, deve ser isso, pessoal. Por mais que eu tente observar o mundo através das lentes de um cientista, quanto mais me aproximo dessa bruxa, mais estou começando a sentir como se estivessem esperando por mim. Embora eu esteja extremamente cético que essa bruxa tenha controle sobre um crocodilo devorador de homens, qualquer conexão vale a pena ser explorada. E isso pode me levar ao devorador de homens em si. Certo, ela está dizendo que está esperando por mim há muito tempo. As pessoas da comunidade me falaram que você está controlando os crocodilos. Isso é verdade? Ela falou que aqui em Kaorabassa, os crocodilos não são maus. Eles fazem o que ela pede quando ela pede. E o fato das pessoas da comunidade estarem com medo dela é ridículo, porque o problema não são os crocodilos dela, é outro crocodilo. Mas a menos que alguém possa colocar as mãos naquele crocodilo, ela não pode remover o espírito. Depois de todas as advertências sobre ela, acontece que a bruxa quer que a matança acabe também. E assim como eu, ela não acredita que o crocodilo seja mal. Então como eu posso ver o crocodilo? Ela disse que você deve enxergar como o que vê mais. Você deve ver como o pássaro grande. Eu acredito que ela está se referindo a um abutre, eu acho. Ela está dizendo que eu devo pegar uma pena daquele que vê mais e colocá-la nos meus olhos, se eu quiser ver o que é mal. Entendi. Ou mais pessoas vão morrer. Muito obrigado. Eu vou fazer o meu melhor, prometo. Essas são as crenças e tradições dela. Francamente, eu me sinto um pouco inclinado a acreditar em algumas delas, mas como cientista, embora não acredite na parte do voodoo, eu acho que as pessoas vão continuar se sentindo com medo, a menos que eu possa pegar o crocodilo e permitir que a bruxa faça o que ela precisa fazer para remover o espírito maligno. E aí, eu acho que as pessoas vão se sentindo com medo. E aí, eu acho que as pessoas vão se sentindo com medo.